E aí E aí Ok, 5 Ok, 5 Boa 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 acho que ele está cansado o que ele está? o que ele está? o que ele está? o que ele está? não vi o gajo! eu estou aqui o que ele está? eu não sei que ele está aqui do oi oi quantos minutos aí falta para o fortnite? o fortnite não sei depois vai Coloca... Não, coloca a pausa aí. E também faz um... Fica aí um... Coloca um corte aí. Coloca um corte aí. Coloca um corte pra ver aí. Também. Moisés sabe. Crash light. Crash light. Quer ter uma flash light. É que tu a ver aqui nos controles tem uma anterna. Flash light. Quer ver? Onde? O que é que eu tenho aqui? Então, máscara, flash light, uma pista... O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Tchau, tchau. 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 Será que eu tive um inventário? O que é que acaba de ter uma arma agora? Vem da menina Espera um pouquinho É louco Epa! 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 Eu adoro as internetas! Meu Deus do céu! Olha! Olha! Meu po... A tabua... A tabua entrou dentro da parede A tabua... 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 A tabua...